Os Estados Nacionais Europeus, que se formaram no século XIV e XV, partiram para o mar para conquistar novos territórios, para conhecer novos territórios. E é nessa matéria que nós vamos falar muito do imaginário do ser humano, o ser humano que tem cobiças, que tem desejos por conhecimentos. Nós somos curiosos, e somos curiosos para saber o que existe após aquela linha, aquele mar que corta. Conhecer é uma forma, inclusive, de manter poder sobre os outros. Então, os Estados Nacionais querem conhecer e querem também expandir, expandir os territórios. E é comercial porque é uma forma de mostrar a economia. Uma coisa importante, a expansão marítimo e comercial está ligada diretamente ao mercantilismo. Os Estados Nacionais Modernos querem enriquecer, iniciando por Portugal e Espanha, porque foram os primeiros Estados Nacionais a se formar. Primeiro Portugal e depois Espanha. Então, eles já estavam a um passo à frente dos outros Estados Nacionais, em relação à indústria náutica e em relação ao militarismo. E também Portugal e Espanha têm uma localização geográfica privilegiada. A Península Ibérica está na entrada do Mar Mediterrâneo, no norte da África e de frente para o Oceano Atlântico. Então, estes Estados Nacionais estavam fortes. Primeiro problema. A princípio, a ideia que eles tiveram era chegar à Índia e comprar especiarias, canela, canava, pimenta, essas coisas que vendiam na Europa para conservar alimentos. O principal alvo deles era chegar à Índia. Vale lembrar que a expansão, que as expansões marítimas aconteceram no fim da Idade Média. Portugal e Espanha queriam chegar à Índia pelo caminho tradicional, que era pelo Mar Mediterrâneo, mas naquele momento não dava. Porque depois da quarta cruzada comercial, o Mediterrâneo estava sobre domínios econômicos e políticos das cidades italianas, que era o Gênero, a Veneza, entre outras. Então, naquele momento, essa ideia não era atraente. Em 1415, data inicial da expansão marítima, Portugal consegue conquistar a cidade de Celta, no norte da África. E praticamente Portugal fica com o controle do Estreito de Gibraltar, que liga a Europa à África. E quando Portugal conquista a cidade de Celta, tira a cidade de Celta das mãos dos muçulmanos, domina a cidade e tem controle dos navios, que passam pelo Estreito de Gibraltar. Logo, controla tanto a saída do Mar Mediterrâneo quanto a saída do Atlântico, e está aberto para explorar tanto o Oceano Atlântico quanto o continente africano. Então, a conquista de Celta é importante para o início da expansão marítima portuguesa, porque é um ponto geográfico estratégico. E vamos lembrar que todo o processo da história é um processo lento e gradual. Vamos lembrar que existia o medo do desconhecido, medo do novo, da conquista de outras terras, medo de passar nos limites do horizonte. A ideia era fazer uma navegação por cabotagem, descer para a Índia e não perder o litoral de vista. Isso faz parte do imaginário da época, como, por exemplo, encontrar águas envenenadas, sereias que enfeitiçavam os homens e eles se jogavam do navio. Tudo isso era um processo que estava no imaginário da época. Um passo importante era atravessar a costa oeste africana. Gil Eanes conseguiu atravessar o Cabo Bojador. Ele viu que atravessar o Cabo Bojador não era difícil, era uma coisa até fácil de se fazer. Então, todos começaram a fazer o mesmo caminho e Portugal ganhou mais uma vez essa corrida. Os navegantes, naquela época, eram considerados como heróis. Então, em 1479, foi assinado o Tratado de Alcaçovas. O que foi esse Tratado de Alcaçovas? Vai ser um tratado onde Espanha e Portugal dividem terras. Como Portugal atravessou o Cabo Bojador, ele achava que o continente africano deveria ser dele. Então, ele vai falar que tudo o que fica para baixo das Ilhas Canárias deveria ser dele. As Ilhas Canárias são arquipélagos ao oeste do continente africano. Então, o sul ficaria com domínio português e o norte ficaria em domínio espanhol. Os arquipélagos abaixo das Ilhas Canárias também seriam de domínio português. Então, Portugal, nesse momento, já começa a plantar cana-de-açúcar, a escravizar africanos e ter lucro nesse comércio. Tinha mais um problema. O Cabo das Tormentas era uma região muito cheia de tempestades. E mesmo que a navegação de cabotagem era difícil de passar. E só décadas depois de atravessar o Cabo Bojador é que os portugueses conseguem atravessar o Cabo das Tormentas. E quem conseguiu esse feito foi considerado o maior herói da história portuguesa, até Cabral chegar ao Brasil. Anotem esse nome. Foi o Batolomeu Dias, a mando do rei Dom João II. Batolomeu Dias não fez a navegação de cabotagem. Ele foi para o mar aberto. Ele perdeu o medo de ir para o mar aberto. Ele navegou fora da costa. Ele saiu das tempestades e atravessou o mar. E ele chegou em Portugal e contou para todo mundo que ele foi para o mar aberto. E o rei renomeou o Cabo para Cabo da Boa Esperança. A Espanha, vendo todas as conquistas portuguesas, pensa, eu quero um caminho alternativo para as Índias também. Mas não pode ir pelo mar Mediterrâneo por conta do controle italiano. Também não pode contornar o continente africano por causa do Tratado de Alcaçovas. Então, o rei da Espanha, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão, contratam um navegante chamado Cristóvão Colombo, que afirma que tem uma rota alternativa. Fala que vai dar a volta no globo. E em 1492, ele chega na América Caribinha e inicia a colonização espanhola. Portugal também quer participar do Novo Mundo. Ele quer participar dessas conquistas, dessas terras. A Espanha não quer guerra. Na verdade, os dois, inclusive, já estão cansados de tanta guerra. A igreja, nesse momento, ela intervém, ela é poderosa. Ela, inclusive, quer intervir porque ela quer estar no meio dessa nova terra. A partir do momento que ela está no meio dessa nova terra, A partir do momento que ela entra, ela consegue mais adeptos da fé católica. Então, a igreja intervém porque ela tem interesse. Então, após um ano, Colombo chegar na América, eles vão assinar a bula papal. É uma bula que se chamou intercoetera. Então, como que se deu esse tratado? Pega a ilha de Cabo Verde, de domínio português, a oeste da costa africana, E traça uma linha de sem léguas. De sem léguas ultramarinas. A oeste de Cabo Verde. Traçando essa linha imaginária, Tudo que estiver do lado oriental, pertence à Espanha. E tudo que estiver do lado ocidental, pertence à Portugal. Mas Portugal não aceitou. Achou pouca terra. Ele achou que nesse tratado ele só ia ficar com o mar. Então, ele decidiu que ele ia querer um novo contrato. Ele ia querer um novo tratado. Então, em 1994, é assinado o tratado de Tordesilhas. Vai pegar o mesmo ponto inicial da ilha de Cabo Verde, De domínio português. Vai se traçar uma linha imaginária. Mas, dessa vez, com 370 léguas, ao invés de 100. E se traçando esse ponto de 370 léguas, dessa linha imaginária, Tudo que estiver do lado oriental vai pertencer à Espanha. E tudo que estiver do lado ocidental vai pertencer a Portugal. Então, o primeiro mapa do Brasil fica desse jeito. Antes mesmo de Portugal conhecer a terra. Então, em 1500, Dom Manuel, que é o rei de Portugal, Pede a Pedro Álvares Cabral que vai explorar o novo território. E, dessa forma, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. E, dessa forma, o resto parece um erro. Obrigado.